Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha dessas canetas da New Pen. São canetinhas hidrográficas com 12 cores e com uma ponta média de 2.0. O corpo dessa caneta é dessa forma. Tá escrito o nome da marca, New Pen, Colore, e escrito que é hidrocor. A ponta dela é desta forma. E essas são as cores. Eu vou testar qual a cor dessas canetas pra vocês no meu sketchbook, que vocês já conhecem, com certeza, já viram aqui no meu canal. E eu vou testar pra vocês. 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 A ponta dessa caneta permite que a gente faça diferentes espessuras de traços, como vocês podem ver. Agora eu vou testar pra vocês. Agora eu vou testar com vocês a mistura de cor desta caneta. Pra misturar uma cor com a outra em canetinha, é preciso aplicar a cor mais escura e em sequência a mais clara, só que de forma bem rápida, sem que a primeira cor seca. Que assim a gente consegue misturar as cores. Caso contrário, se a cor que a gente já aplicou no papel primeiro tiver secada, não vai dar pra misturar muito bem. Então, tem uns truquezinhos pra desenhar com canetinha. Não é tão simples quanto tu desenhar com lápis de cor. E essas canetas misturam muito bem. Agora eu vou testar essas canetinhas hidrográficas em um desenho pra vocês, pra mostrar como elas se saem. Eu escolhi desenhar um desenho bem descontraído, bem alegre, bem divertido, de uma forma diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Porque um desenho pintado com canetinha, produz um efeito próprio, de uma cor mais viva, mais chapada, sem muitas misturas. Então, eu achei que esse tipo de desenho coube muito bem na proposta. Eu gostei muito da pigmentação desta canetinha e das cores. São bem vibrantes. Se vocês estiverem gostando de resenhas de materiais, escrevam aqui nos comentários que eu trarei novas resenhas de materiais diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo. Se puderam, se inscrevam no meu canal. Curtam o meu vídeo. Comente nos comentários sugestões de novos vídeos. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!